Inundações impressionantes causam grandes prejuízos em Sochi. Olá amigos, Luciano aqui deixando vocês informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nos últimos dias, chuvas volumosas fizeram com que as águas do rio Ieste da Gomes subissem de volume, causando seu transbordamento e inundando as ruas da cidade de Sochi nesta segunda-feira, causando muitos prejuízos à população. As imagens do desastre causado pelas inundações em Sochi foram filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais. Durante a gravíssima inundação, autoridades da cidade de Sochi soaram as sirenes de desastre para alertar a população. Para mais informações, clique no link na descrição do vídeo e leia a reportagem completa. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!